Eu queria apenas que a companheira que falou aqui mudasse o seu discurso. Temos hoje o pior congresso da história da república. Lula não respeitou nenhuma mulher indígena e partiu pra cima dela subindo o tom. Vou mostrar pra vocês também a hipocrisia desse pessoal da esquerda. Mas eu já quero que o senhor e a senhora agora, 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 deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e comenta aqui abaixo. Bolsonaro pode contar com seu apoio contra o PT. Se sim, escreva aqui abaixo sim. Coloca aqui pra gente ver aqui. E se não, né, pode ter gente aqui, né, às vezes aparece um ou outro petista, coloca não. Mas fique livre aí pra você colocar ou não. Primeiro vamos aqui com a hipocrisia pra eu te mostrar o Lula, ele descer no sarrafo de uma mulher indígena. Primeiro, é isso aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Olha isso aqui. Nada. Nada como o dia após o outro. Ouça bem isso aqui, hein. Era a marina indígena, que nasceu no mato, que entendia de indígena, não. Nasceu no mato, que entendia de terra. As queimadas subiram 900%. Utilizar a palavra sobre a floresta. Se eu tenho no meu governo uma pessoa da floresta. E por que ele tá assim? A marina nasceu na floresta. Só não tá cuidando da floresta. Eu sou aos 16 anos. Olha o choro forçado. Enquanto isso, ó. A área queimada aumentou 400% em fevereiro. Aponta monitor do fogo. Pantanal registra mais de 900% de aumento em focos nas queimadas em 2024. E aí a matéria da folha tá aqui, ó. Pantanal registra mais de 900% do aumento nos focos de queimada em 2024. Olha só como eles agora... A culpa não é do Bolsonaro, mas claro, né? O Bolsonaro que é o presidente. É o Lula. Ouçam isso aqui. O que a marina falou, porque ontem eles culpavam o Bolsonaro. Hoje é quem? É o clima. Engraçado que Globo, CNN, ah, veja, UOL. Todas essas emissoras que os senhores e senhoras estão cansados. O padre ficam como eu, carecas de saberem aí, calvos de saberem. Não é bem assim, né? E aí a eficiência, uma hora a chuva demais tava seca demais. E a eficiência tá onde? É o problema do clima. O problema do clima é que nós já estamos em uma situação de pronta ação. Infelizmente, o fenômeno é incomparavelmente maior do que a capacidade humana de conter esses processos. É uma estiagem prolongada. A bacia está em escassez hídrica severa. O Pantanal não tem atingido seguidamente a cota de cheia, assim como os rios da Amazônia. Então, nós temos que nos preparar para o problema da mudança climática. Não é só o governo. A gente tem que nos preparar para o conjunto da sociedade. Ah, agora, além... Agora, não é culpa nem de vocês que estão fazendo lá. Agora é o clima. Então, como aí? Então, vocês estão inocentando o Bolsonaro? Que as queimadas que houve no governo do Bolsonaro, então era o clima. Porque se não era o Bolsonaro e agora não é o Lula, também não era o clima antes. Ou era o Bolsonaro antes, o culpado, e agora também não pode ser o clima. Tem que ser o culpado. Sim ou não, Marina? Isso, infelizmente, é o novo normal. Isso, infelizmente, é o novo normal. O senhor e a senhora acreditam nessa narrativa? É claro que a gente também aqui, vamos ser coerentes e honestos. Sim, existem as queimadas que são típicas desse período aí de seca. Mas cadê a prevenção e o combate? Cadê a prevenção e o combate? Eu queria que o senhor e a senhora desse aqui, ó. Quando mostro para o Lula que a fumaça não é por causa do churrasco com a picanha. Ouça isso aqui, esse meme aqui é demais. É mentira sua. É mentira sua. Mentira. 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 Tô falando. Gente, veja isso aqui. Não, isso aqui não, agora não. O Lula chutando o balde contra uma mulher indígena. Hoje, o pior congresso da história da república. O judiciário egocêntrico e parcial. Isso aí, judiciário, egocêntrico e parcial. Olha só o que o Lula vai do Lula vai, coitado. Essa senhora aqui que tem idade de ser quase a tia mais velha do Lula vai ter que ouvir do Lula. E agora não tem ninguém. William Bonner, Fátima Bernardes, Maju Coutinho. Ninguém para se solidarizar. Cadê os artistas? Cadê a Xuxi, Vete Sangal, Daniela Lima? Daniela Lima não, Daniela Mercury. Cadê, gente? Cadê o Périx? Cadê o pessoal do... Salve, Amazonas. Cadê? Cadê esse pessoal? Sumiram, gente? Estão dormindo? Estão aonde? No governo do Bito, todo mundo vai. Bolsonaro, 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 Cuba de Bolsonaro. Bozo, 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 Bozo. Cuba de Bolsonaro. Agora ele some. Ouça o só. Ela desceu no sarrafo tomando uma invertida. O Lula subiu no tom contra uma mulher indígena. Um governo, senhor presidente, que nós entendemos o porquê. Oh, na cara, gente. Enfraquecido, acorrentado, 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 as alianças e conchados para se manter no poder. Eu queria apenas que a companheira que falou aqui mudasse o seu discurso. Ué? Aqui não tem subservência para ficar no poder. Está mandando uma mulher mudar o discurso, Lula? O que está acontecendo com você, cara? É uma mulher indígena. Você não pode falar assim com uma mulher. Ah, se fosse Bolsonaro. Hoje, amanhã. Iam preparar até o domingo para o Fantástico. E acho que ia ficar o Fantástico todo detonando o Bolsonaro. Mas como? Não foi esse C aí, insignificante. Ninguém vai falar nada. Eu não preciso disso. O que você tem é inteligência. Eita. Para saber que eu tenho um partido com 70 deputados e 513. O que você tem é inteligência política. Ou seja, ele está chamando ela de burra. Ou de mal intencionada. Ele está dizendo que ela tem inteligência e está falando outra coisa. Ou ele está dizendo que ela está contradizendo ele. Ou que ela é burra. Perceberam aqui o que o Lula está dizendo para ela? Os senhores e senhores perceberam? Se digita eu percebi. Digita aí. Eu percebi. Eu tenho nove senadores de 80. E para me aprovar coisas. Eu sou obrigado a conversar com quem não gosta de mim. Eu sou obrigado a conversar com as pessoas votarem. Eu não vou te enganar agora. Para a gente conseguir lidar com a incompetência da Marina. O ministério dela. Sobre as queimadas. Ou seja. Ouça o que a jornalista da CNN vai dizer. E aí. Me responda aqui. Se o senhor e o senhor entenderam. Se não. Eu vou exemplificar. O Lula quer confiscar as terras queimadas. Por exemplo. Se o senhor tem uma terra aí. Aconteceu algum problema. Ou alguém incendiou a sua terra. Ou o clima. O novo normal. Não sei. Queimou. E vai querer confiscar as terras queimadas. E se alguém mandava ali. Queimar. A pessoa vai perder a propriedade. Gente. Ouça aqui. Que eu não acreditei. Já vou mostrar para o senhor e para a senhora. Que tem o que sacava o saque aniversário. O Lula já autorizou. Cancela isso. Ok? Que. Está até aparecendo aqui já na tarde. Confisco de terras de queimadas. Ganha adesão no governo. O que é um confisco de terras de queimadas? Tem uma ideia que está circulando no governo federal. Com o endosso ali também da Ministra do Meio Ambiente. Marina Silva. Que é a de que o governo possa confiscar as terras de queimadas. E praticar queimadas criminosas. E como vai saber quem praticou e quem foi forjado? Explica aí. É uma tese em teoria polêmica. Muito. Com potencial de gerar bastante repercussão. Muito. Não é de simples execução. Não é. Mas está em avaliação dentro do governo federal. Precisa ali fazer uma série de análises. Inclusive do ponto de vista jurídico. Para ver se isso é viável de acordo com a nossa legislação. Claro que não é. Mas eu quero postar isso aqui. Acabou. Acabou. Saque aniversário. Você que votou no Lula. Se lascou. Ouça aqui. O ministro ontem deu uma entrevista exclusiva ao repórter Tiago Rezende da TV Globo. E ele falou que agora o presidente Lula deu o aval para acabar com o saque aniversário. O saque aniversário ele existe desde 2020. E ele é uma modalidade que permite o seguinte. Que o trabalhador ele saque uma parcela do FGTS dele no mês do aniversário. E aí. Mas agora. E aí. E aí que acabou. E aí que não tem mais gente. Gente. Não dá. É só notícia boa desse desmover. Né. Eu quero fazer um pedido para o senhor e para a senhora. Deixa o seu like. Não deixa o seu like. Se inscreva no canal. Só que não for ainda dos nossos inscritos. Está aberta a oportunidade. Para o senhor e para a senhora se inscrever aqui no nosso canal. Está passando aqui acima dois vídeos. Aqui e aqui estão passando ou vão passando os vídeos que eu recomendo para o senhor e para a senhora. Que Deus te abençoe para o próximo vídeo. Porque eu fui.